Uma dica que eu queria que você desse para a grávida que tem muito enjoo, elas pedem muito dicas isso, o que elas podem tomar, algum chá que pode aliviar, o alimento, o que pode piorar, a gente sabe que a hiperemédia e gravítica pode acontecer, gente, quando tem vômitos que são muito frequentes na gestação, mas aí tem situações que podem levar até distúrbio hidroeletrolítico, desnutrição materna, atrapalhar inclusive o crescimento do neném, mas na grande maioria das vezes, isso é exceção, ter náuseas e ter vômitos na gestação é um sintoma comum que pode acontecer com grande parte das gestantes e que muitas vezes o controle alimentar e também de suplementos específicos pode vir e ajudar bastante e às vezes basta mudar realmente a alimentação, tudo isso pode ajudar e tende a cursar ali essas náuseas e vômitos geralmente até 12 semanas ali que é o pico do hormônio HCG que acaba agindo ali no centro do vômito e depois tende a melhorar, mas a gente sabe que tem grávida que enjoa a gravidez inteira, não sei se você já pegou assim e fala, nossa eu vomitei ou eu passei mal do primeiro dia até o dia do parto eu passei mal, então eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que a gente pode usar a nutrição a nosso favor nesse momento, porque ainda mais passando pelo que a gente está passando, as grávidas que já estão abaladas emocionalmente, toda a questão da pandemia, de não estarem com a família toda, muitas estão só, ela e o marido ou o parceiro, algumas grávidas estão sozinhas em casa, porque tem o parceiro ou a parceira tem que ficar saindo pra trabalhar o dia inteiro, então já junta a ansiedade e a gravidez, mas a ansiedade do momento que a gente está vivendo é muito mais comum elas passarem mais mal mesmo, e aí a gente sempre orienta, eu acho que antes de só medicamento a gente tentar entender a causa, né, e através de mecanismos mais naturais a gente conseguir driblar esses sintomas, o que você pode orientar pra quem está enjoando muito na gestação? Eu acho que primeiro é elas terem essa conexão com elas e com o filho, e trabalhar a mente pra uma aceitação de alguma maneira, acho que eu tenho muito na minha experiência, assim, grávidas que às vezes não estavam querendo engravidar naquele momento, ou não estavam bem no casamento, ou que de alguma maneira aquela notícia da gravidez foi um estresse, e às vezes eu percebo, isso é um axômetro, mas eu já li alguma coisa sobre isso também, que isso até piora essa questão dos enjosos, mas a gente sabe de forma geral é muito hormonal, eu acho que assim, uma é ela entender qual é, o que que ela tolera, que a maioria sente esse enjoo mais pela manhã, Erika, e aí eu falo pra elas assim, olha, eu tô passando pra vocês aqui um plano alimentar ideal, pensando no enjoo, mas dentro daquilo que é saudável, mas a gente vai ter que ver o que você tolera, porque tem pessoas que não toleram nada, às vezes não hospitalizar, mas claro que são casos mais raros, mas naquele dia a dia, e por exemplo, algumas falam, André, quando eu me levanto da cama, eu já tenho a primeira onda de enjoo, e aí pra essas, uma dica super legal, às vezes elas terem alguma coisa do lado da cama, no criadinho, pra elas comerem antes de se levantar, porque muitas vezes eu acho que isso tá mais associado com uma hipotensão postural, como elas acordam e levantam muito rápido, essa pressão pode dar uma queda e piorar esse enjoo, desencadear, então às vezes, por exemplo, um biscoitinho mais salgado, geralmente quem tem muito enjoo, tolera melhor aquilo que é sólido, do que é líquido, então elas dificilmente conseguem beber água, comer coisas muito líquidas, então o sólido é melhor, então às vezes eu dou dica pra elas assim, compra uma torrada integral, né, de uma marca, ou faz esse pãozinho, eu dou receita de biscoito de polvilho saudável, assadinho, deixa na sacolinha lá no seu criadinho, acordou, ou até algumas marcas mesmo pra comprar, acorda, come aquilo, isso dá muita diferença, Érica, come esse seco mais salgado, espera um pouquinho, senta, espera mais uns cinco minutinhos, se não tiver morrendo de desespero pra ir fazer o xixi, segura mais um pouquinho e depois se levanta, a maioria relata que melhora muito esses enjooes matinais, e além disso, a dica é comer mais do que é sólido, então assim, é difícil beber água, mas às vezes consegue chupar um gelinho, consegue, por exemplo, fazer picolé de fruta saudável, um picolé sem adição de açúcar, então ela vai comendo esse picolé, eu tenho até uma receitinha de picolé pra enjoo que eu faço nesse primeiro trimestre, então, por exemplo, ah, não consigo beber leite, a gente também não acha que leite é isso, que tem que tomar leite, isso é uma outra discussão também, mas assim, pode ser um leite, poderia ser um leite vegetal, enfim, ou outro leite que seja, mas ela, por exemplo, toma um iogurte, come uma coalhada, a grávida tolera muito o que é ácido, existe uma necessidade maior do ácido, até pra aumentar a absorção do ferro, isso é fisiológico, então ela tem muita vontade, então às vezes pega água, pinga umas gotas de limão, e começa a beber aqueles golinhos, põe bastante gelo, faz uma água saborizada, e uma dica que funcionou, inclusive, comigo na minha primeira gestação, na verdade, na segunda, que foi a do Miguel, que eu me lembro que eu não tolerava a tardezinha jantar, mas eu precisava comer alguma coisa, e a minha casa que eu morava era uma cozinha americana, tudo aberto, e o cheiro incomoda muito, o cheiro geralmente desencadeia o enjoo, então todo aquele cuidado com o cheiro, só que eu não conseguia, por exemplo, se alguém cozinhasse na minha casa, o cheiro eu não aguentava comer, então, olha o meu marido maravilhoso sempre, eu ficava no meu quarto, com a porta fechada, com a cara na janela, isso no horário do jantar, respirando, e meu marido ia lá e fazia um arroz com ovo, um arroz com a carne, sempre muito seco, não colocava caldo nenhum, porque dava cheiro na casa, e aí eu ficava com a porta fechada, quando ele acabava tudo, que o cheiro dava uma diminuída, ele entrava rapidamente no quarto, me trazia esse prato, e eu comia na janela, então eu comia, respirava, 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 devolvia o prato, e ficava ali mais uns 30 minutos, é tenso, né, Erika, tem mulher que sofre muito porque fala assim, eu não consigo nem curtir a gravidez, então às vezes eu falo pra ela assim, ó, primeiro agradece a Deus que você tá enjoada, pelo menos não tá morrendo de fissura pra comer, e não tá engordando no primeiro trimestre, deixa quieto, uma hora vai ser bom pra você. Mas tem como suplementar também, Erika, a gente pode fazer o gengibre, o extrato seco, normalmente a gente faz ali, não sei se eu posso falar dosagem aqui, não sei, acho que não, não sei se vale a pena pra ninguém fazer suplemento, mas a gente usa uma dosezinha de gengibre, o extrato seco, com um pouquinho de vitamina B6, e isso ajuda, eu faço normalmente uma cápsula, ela toma duas vezes por dia, ajuda muito na melhora desses enjôos. E reconhecendo o corpo, tá hora eu enjoo mais, geralmente se elas ficarem muito tempo de estômago vazio, é pior. Vai piorar. Então algumas, Erika, eu preciso mandar comer de uma hora e meia, uma hora e meia, porque cada uma hora e meia ela come um biscoito, uma hora e meia, só dá. Dógenos fracionados, uma pequena quantidade, é. E aí evitar o que é gorduroso. Isso, evitar o gorduroso, condimentado demais, molho, porque às vezes tem isso, né, passa o enjoo, elas estão bem, aí tá com aquela fome, aí vai querer comer às vezes a mais, e alimentos que são ruins pra isso, né. Então, ah, come chocolate, come um molho, um macarrão com bastante molho, na hora ela pode aceitar, mas depois o enjoo vai voltar com mais força. Por isso que a gente tem que fazer uma dieta mais sequinha mesmo, mais sólida, pequenas porções, mais fracionada várias vezes ao dia. O chá de gengibre você também recomenda? Tá. Eu acho que pode ser usado, eu tenho muito medo de falar em chá pra grávida. Então, assim, de praxe, eu acho, por exemplo, elas podem fazer um chá, ela pode usar sim, desde que não seja uma dose exagerada, a gente fala até um grama por dia. Ah, quanto vai dar isso? Sei lá, uma colherzinha de chá, de gengibre ralado, de gengibre ralado. Enfim, ela não pode exagerar em nada. Pode ser? Pode. O chá tem que tomar cuidado com o que ela compre a procedência. Então, se ela comprar um sachê comum, não recomendo. Eu tenho um colega lá do doutorado que fez uma pesquisa com o chá que a gente tinha no mercado e todos eram contaminados com metástase pesada. Então, assim, chá comum, principalmente no Brasil, tem muita coisa misturada. Então, de forma geral, eu não recomendo. Também não recomendo elas pegarem chá, por exemplo, ah, fui na feira, o seu fulano me vendeu isso sendo aquilo. Não dá pra confiar. Porque você não sabe o que você tá tomando. Às vezes a intenção do seu fulano é até boa, mas você não pode confiar. Agora, se a gente tiver chás de boa procedência, e aqueles que sejam neutros, um chá de uma fruta, por exemplo, ela poderia tomar. E ela pode ralar um gengibre e colocar. Algumas até podem comer aquelas balinhas de gengibre, você já viu? Sim, já. E a acupuntura também ajuda, gente. E relaxamento, né? Meditação. E a parte também, quando tem algo emocional junto, com certeza a psicoterapia, fazer um Parnatal emocional ali, vai fazer toda a diferença também, que pode ajudar. Pra aí tentar entender. Porque muitas queriam muito a gravidez, mas às vezes pode estar com algum medo. Ou medo do parto, medo de como vai fazer pra cuidar. Ou tá passando por algum problema na família, né? Seja situação financeira, ou alguma coisa emocional mesmo com a família. A gravidez resgata muita coisa do nosso passado. A quarentena. A quarentena. A quarentena. Então isso é importante. Obrigada.